Não seria melhor fazer um teste? Ah, não! É realmente muito sujo aqui embaixo. Muito bem. Vamos lá. Ah, Harry. Se você morrer lá embaixo, eu divido o banheiro com você. Obrigado, morta. Agora, lembre-se. Qualquer sinal de movimento, feche os olhos imediatamente. Vai logo. Por aqui. O que é isso? Parece que é uma... cobra. É pele de cobra. Puxa vida! A cobra que largou isso aí devia ter uns 18 metros de comprimento. Ou mais! Como ele é corajoso, não é? A aventura termina aqui, meninos. Mas não se preocupem. O mundo irá conhecer a nossa história. Como cheguei tarde demais para salvar a garota. Como vocês dois enlouqueceram tragicamente... ao verem o corpo dela mutilado. Será o primeiro, Sr. Potter. Diga a Deus... as suas lembranças. Obviate! A grandeza é o seu semeja! O que vem, Harry? A grandeza é o seu coração. Quem é isso? A grandeza é o seu coração a minha vida. O que vem? O que vem? Harry! Harry! Rony! Rony, você está bem? Estou bem. Olá. Quem é você? Rony Weasley. É mesmo. Quem sou eu? O feitiço da memória saiu pela culatra. Ele não tem ideia de quem é. Este lugar aqui é muito esquisito, não acha? Você mora aqui? Não. É mesmo? O que eu faço agora? Me espere aqui e tente tirar um pouco dessas pedras para a gente poder passar. Eu vou procurar a Gina. Tá bom.